Salve, salve, galerinha! Beleza? Tamo aqui na cidade de Grimendz, no Cantão do Valé, na Suíça. Tá de noite, tudo quietinho. E eu vou comer uma fundi aqui nesse restaurante chique e bacanizado. Olha que coisa linda! Tudo enfeitado, tudo rústico. Olha que lindo, lindo, lindo. Vou chegar ali perto pra vocês verem. O estilo das mesinhas de madeira maciça, toda preparadinha. A gente vai comer uma fundi aqui. Lindo, lindo. Olha o hotel, restaurante. Muito bacana. A porta, tudo de madeira. Muito bonito, hein? Aqui o menu, todos os restaurantes, os menus ficam pro lado de fora. Pra pessoa ver. Vamos lá, então? Beleza! Olha que linda essa florzinha na janela. Magnífico, né?